Aí ó, aí eu tava começando a fazer o corte de samarai. Olha meu cabelo, meu Deus do céu! Nossa senhora, eu tava bem tripado também, né? Oi, meu Deus do céu! Oi, meu Deus do céu! E bom, gente, ó, no vídeo eu fico com... Felipe. No vídeo, hoje eu e Felipe, estamos aqui porque a gente vai reagir aos vídeos antigos do meu canal. Aquela época que Felipe tava com um cabelo que ele queria fazer o coque samurai e eu tava com... Queria não, eu fiz, tá? Mas eu fiz o tempo aqui, ó. Depois que você foi pra sua bola, todo mundo falou que tava feio. E eu também tava com aquele cabelo de ninho de passarinho. Mas é isso aí. Até hoje, Lucas. Não, hoje tá perversinho. Hoje tá um tupete bem feito, eu tô bonito, tô gostoso, tô dançando, tô jogando bola, entendeu? Mas é isso aí, gente. Eu vou deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder vídeo, viu? E bora! Bom, gente, ó, vamos começar com um dos primeiros vídeos que Felipe apareceu no canal. O primeiro tava eu, Felipe e... Fito, eu acho. Não, tava eu, Felipe, mas... É, eu, Felipe e Manu. Eu tava eu e o Felipe e o Manu. Eu fui lá na Maia. A gente quer ver os que tá mais aqui em São... Ah, é verdade. Foi algum vídeo, eu acho, de filme. Eu não me lembro. É, os dois primeiros que eu fui pro conhecer, eu tava lá na Maia Mansão, lá em São Paulo. Então, a gente vai ver aqui o que ele estava aqui em casa. Era eu, Felipe e Vitor. Agora, vocês vão ver a grande... Mudança. Mudança, não. Não sei se como é que eu sou lindo. Pode apertar? Acho que pode, né? Então, vai. Nossa, olha o meu caminhão, Zé. Você não tava tentando fazer o corte samurai aí, não. Olha isso aqui, cara. Olha o seu. Não, viu? É, exatamente. Eu antes... Eu acordava, ó. Ia gravar vídeo, aí tinha um negocinho assim. Aí eu abaixava ele e ia. Aí agora eu tô vendo que não era um negocinho aqui. Era... Nossa. Felipe, oi. E, bom... No vídeo de hoje, a gente vai... Trollar isso. Trollar isso de novo. Trollar isso de novo. O cabelo, meu Deus do céu. Que vergonha. Minha voz. Que o título de vídeo... Voz de criança. Pedaço, pedacinho, pedacinho. Olha a pinta. No caso, a gente vai pegar o copo. Gente, já estamos aqui na segunda rodada. Fiquei... Pé, pé. Que burro. Pra cima, ó. O cabelo do Felipe. Gostar. Que boz. Brê, nenê, nenê. Mas eu quero... Eu quero... Ô, galera, pelo amor de Deus. Olha o iPhone. Tchô. Brê, nenê. Brê, nenê. Eu fiz pra ele, nenê, três vezes. Eu fiz esse vídeo, tá? O próximo eu com o quarto saborado. Meu cabelo só cresce. Só cresce. Olha o meu cabelo e olha atrás dele. Pô, eu falei que meu cabelo era bom. Mas não combinava comigo. Eu tô usando as roupas do meu pai. Essa época que eu usava GG. Toda camisa minha era GG. Matheus. E quando as minhas camisas GG estavam tudo sujas, eu ia lá e pegava os meus pais. Tá bom. Mas se eu for participar, ela só foi o meu cabelo. Meu Deus, pergunha. Isso é bom, ficar olhando pra progredir, né? Pra melhorar o seu álbum. Agora eu posso fazer, vai crescer tudo o cabelo lá. Olha o glow-up dos dois, ó. Antes e depois. Beleza, pode terminar agora. Tá bom. Like e se inscreva. Meu Deus. Vamos lá pro meio. Se eu falar, nesse vídeo de novo vídeo acaba. Ah, tem que ser vídeo. Foi bom, eu mudei bem. Eu comeu óleo com leite condensado. E com molho shoyu. Ah, ele falou que ele comeu óleo com leite condensado e até um tempo atrás ele falou que ainda tava comendo. Não foi. Não foi. E também comi óleo com shoyu, né? Mas... Não foi. Vai pegar o bicho de novo. Esse vídeo foi show aí. Não, não é sim, não. Não, não é sim, não. Ô, bom, tachinho é a fuga de poliza pra não. É verdade. Se eu achar, eu vull ver. Esse vai chegar e o pichado é o pichado. Não é só que me fazer. Não é só que eu não faça outras coisas. Esse vídeo é assim, monso. Não vai. Dá uma combinação. Não vai. Não vai. Dá uma combinação. Não vai. O que é não. Não tem nada para eu reclamar, eu já reclamei o suficiente do meu cabelo para o outro vídeo. Mô, esse aqui, esse vídeo aqui, eu e o Felipe, eu lembro que há uns dias atrás a gente estava vendo esse vídeo. Vou falar para vocês que essa aqui realmente era a época do Ninho de Passarinho e do... Do o quê? Do Corpo de São Boréia. Não, o Corpo de Piança. Você estava deixando o cabelo crescer aqui. Melhor que o seu cabelo grandão se separa no meio, quer dizer. É, era tudo rupiado para um lado. Nossa, meu cabelo era muito bom, cara. Meu era uma bosta, eu lembro. Você lembra, mãe, que aqui atrás agora está melhor. Mas antes, gente, era tipo queimado aqui atrás. Queimado mesmo. Tipo, nossa, sabe quando você arranca o cabelo e está lá que é trem todo ruim? Meu cabelo era assim. Sei não. Meu cabelo era assim. O Miguel me entrou essa ronda. Que vídeo é esse? Era aquele... Era o vídeo que era o mistério da caixa lá. Ah, está com os bichos. Aí teve uma vez que a gente colocou um besouro para o Miguel. O Miguel tinha pânico de besouro. Aham. A reação do menino. Isso. Isso. Nossa. Que bonita. Não, e era um besouro grandão, credo. Vocês estão vendo aí. E se tocava no bagulho ainda? Nunca que eu tocava nisso. E se tocava no bagulho ainda? Ele não pôs a mão e eu tirei Ele ficou a renda do bicho É, acho que não tem mais nada nesse vídeo Aí, ó Aí eu tava começando a fazer o corte samaralho Olha meu cabelo, meu Deus do céu Nossa senhora Eu tava bem tripado também, né? Nossa, eu era bem cheloso Eu tava com um tênisinho da Vans Eu não usava uniforme nessa época E essa época era a da camisa Essa época não, né? Você nunca usou É uma briga, né? Com o uniforme e a escola Eu nunca perdi o bebê Isso tem muito tempo, hein? A alva é experiente, tá ligado? Ó, mas eu coloquei eu nunca Mas é, a prima, ele não tinha perdido não É você Já tinha já Ó, gente A gente podia bater uma, fazer uma merda aqui, né? Ó, mãe Você que sempre queira de olho no canal Qual que é a média de likes que dá mais ou menos assim no canal? Não, mil, mil, cento Se esse vídeo bater cinco mil Vou colocar cinco porque eu não quero postar Três Cinco Três Se esse vídeo bater três mil likes Eu vou soltar uns stories Que tá eu, Felipe Nossa E um amigo nosso lá no shopping jogando Nossa Eu vou soltar os stories Ele é muito antigo Eu tava com o cabelo de É, de Eu tava com o cabelo de Ninho, de passarinho O Felipe tava com o cabelo pré-corpo Samurai E Guilherme é um amigo nosso Vocês já devem conhecer também Que eu já postei umas coisas dele Ele tava com o cabelo lambido pro lado Que até hoje tá, Guilherme? Mas agora a gente tá com o cabelo de tiktok E tinha uma bochechona Mas é Se bater três mil likes nesse vídeo Eu posso É isso aí Já vai deixando o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Não tem vídeo nenhum E é isso Tchau